Era mais duro a polícia de trânsito naquela época ou hoje está mais pior? Mais pior não existe. Mais pior não existe. Não, nem mais melhor. Ou ela está pior hoje? As leis são as mesmas praticamente. Tem algumas alterações que o Detran acaba realizando. Praticamente as leis são as mesmas. Uma coisa ou outra acaba endurecendo. Agora, recentemente, a pontuação, por exemplo, para habilitação de multa subiu. Tempos de 5, vai para 10 anos. Praticamente as leis são as mesmas. Tirando alguma mudança ou outra. Mas infração continua sendo infração. Guia rebaixada cabe multa. Fila dupla cabe multa. E nesse tempo que você ficou lá no trânsito, teve alguma blitz que aconteceu? Algum caso que você falou assim, caralho, hoje foi foda, hein? Ou era sempre tranquilo? Para buscar, porque nem teve uma blitz recentemente. Não sei se era blitz, mano. Que passou os dois caras de moto lá atirando nos caras. Não estou recordando. Foi, os dois caras estavam vindo de moto. Aí o maluco sacava, mas dá tiro no polícia. Esse fato específico eu não lembro mais. Isso acontecia direto. Você estava fazendo blitz. Às vezes acontecia muita coisa. Às vezes o piloto, o motorista de carro, estava sem habilitação e fugia. E tinha orientação direta. Porque tem que entender uma coisa, né? O frator de trânsito, a princípio, ele não é criminoso. Você está sem habilitação. Você vê um comando. As pessoas trafam e vão fugir. Ou vai dar fuga. Você é louco. Pô, para. O máximo que vai acontecer é você tomar uma multa. E ter seu carro que enche. Perder o carro. E ter o carro que encheado. E você vai regularizar. E amanhã você tira. Tira uma segunda, cara aí. Então, tinha muita gente que apavorava e fugia. E aí, na intenção do agente, do polícia que está do outro lado, foi. Pô, é roubado, é criminoso, é bandido. Às vezes, quando você atira, de erros, o policial cometeu algum excesso. Ou até de realmente ser veículos roubados, serem bandidos e atirar contra o bloqueio. Por isso que no bloqueio tem toda uma técnica. O policial para lá na frente para fazer a observação. Quando ele observa alguma coisa, antes do bloqueio. Quando ele observa alguma coisa, ele já dá um sinal via rádio. Para quem faz a parte para selecionar, né? Ó, carro tal, ou moto tal, pode parar. E fica uma outra equipe. Um pouco antes e depois do bloqueio. Porque se tiver fuga, pode dar tempo de alcançar, entendeu? Então, tem todo um procedimento. O procedimento.